Oi minhas amoras e meus amores, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou Rose Pereira e hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha muito fácil, uma receita que não usa liquidificador, é um bolo de banana. Vocês vão ver que bolo maravilhoso, simples, rápido, muito fácil. Vamos então, bora lá para a receita. Pessoal, antes de começar essa receita, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, todos inscritos, muito obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por visualizar, continue compartilhando, quem não é inscrito ainda no canal, já aproveita, corre lá e se inscreve e ativa as notificações para você receber toda semana as receitinhas gostosas simples que a gente faz. E deixa também seu comentário para mim, fala para mim o que você está achando, você está gostando dessas receitas, é fácil, o que vocês querem ver daqui para frente, pode me mandar sugestão, tá? Eu vou estar correndo atrás das receitinhas que vocês gostam. E é isso aí. Agora, bora para a receita? Vamos, bora começar essa receita, né gente? Para começar, vamos colocar 3 ovos, 1 copo de óleo, 1 copo de açúcar, bora dar uma mexidinha aqui, olha, só para misturar, tá? Agora, você acrescenta, meio copo de leite, dá mais uma misturadinha, agora você pega 2 copos de farinha de trigo, e peneira ele para ficar um bolo mais fofinho, tá? Pronto, vamos misturar rapidinho, viu só, como é prático. Agora, vamos colocar uma colher de fermento, vamos incorporar esse fermento aqui, mexendo sempre de baixo para cima, olha que massa, massa lisinha, viu? Como é rapidinho? Rapidinho, você tem um bolo de banana. Pronto. Gente, veja só o que a gente vai fazer aqui agora, olha, eu vou colocar a metade da massa nessa forma, agora o que a gente faz? Vamos colocar, vamos colocar agora banana, essa banana é nanica, tá? Tá bem madura essa banana, vamos colocar três bananas aqui, picadinha, da sua preferência, tá? Eu coloquei nanica, você coloca a banana que você gostar. Olha aqui como que ficou, tá vendo? Ó, coloca as bananas, agora vocês pegam e colocam o restante da massa. Olha, olha, que belezura. Agora, gente, vamos colocar umas fatias de banana aqui por cima, para ficar mais bonitinho. Ó, você coloca com essa partezinha aqui para cima, tá bom? Gente, pronto. Pronto. Olha que facinho. Ó, viu só? Maravilha. Forno 180 graus, 30 a 35 minutos e eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Gente, o bolo já ficou assado. Olha, bem douradinho. Olha a banana como ficou. Olha que bonito que fica o formato. E o bichinho tá quente, bem quente mesmo. E eu vou despejar ele assim mesmo. Olha, ó, facilidade. Tá quente, gente do céu. Vamos despejar ele nesse prato aqui. Ó, minha mão tá com a luva, tá? Eu vou colocar assim para ficar melhor para despejar. Ai, que bonito. Vou deixar lá ajeitadinho o bichinho. Olha, gente. Ah, triguinha assanhada. Isso aqui é farinha de trigo, tá? Olha. Vê se não fica bonito. Fala sério. Olha a altura do bolo. Forno 180 graus. 38 minutos, quase. 40 minutos esse bolo ficou. Agora, pera só que vocês vão ver. Para terminar de fazer a coisa ficar mais bonita. Gente, vamos fazer esse bolo ficar mais bonito um pouquinho? Aqui eu tenho uma calda. Calda de açúcar. Calda que você usa em pudim. Normal. Eu vou dar uma pinceladinha por cima, para dar um brilho. Se você tiver geleia, brilho neutro, você pode pincelar. Fica a seu critério, tá? Por cima você joga o que você quiser. E pode deixar desse jeito aqui também. Se você não quiser jogar nada. Aqui é só mesmo para dar um charmezinho. Para dar mais vontade de comer. Gente. O que é isso? Olha que bonito que ficou. Eita. Meninas, aproveita. Faz esse bolo. Vocês vão ver que maravilha. Você viu que rapidinho que é? Não tem quase nada de ingrediente nesse bolo. É rapidão. Você faz esse bolo. Maravilhoso. Esse bolo de banana aqui, eu costumo chamar ele de cake de banana. Mas, a maioria fala bolo de banana mesmo, né? Mas a gente fala cake de banana, porque a gente coloca as bananas por cima. Então, dá aquela... É só para mudar o nome do bolo. Na verdade. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Minhas amoras. Vocês têm que fazer esse bolo. Se vocês fazerem, comenta lá embaixo. Se vocês gostou, comenta lá embaixo. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve. Para não perder as receitinhas. Que a gente vai fazer durante a semana, tá? Para vocês verem como que é fácil. Colocar aqui dentro. Esse brilho, ó. Tá vendo? Viu só que brilho lindo que ele dá? Olha só de pertinho. Ó. Vamos embora cortar esse bolo para a gente ver? Hum, ele está bem quente, mas eu vou comer assim mesmo. Deixa eu ver se eu acho uma faquinha aqui. Hum, 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 hum. Lindeza. Vamos cortar bem aqui assim. Você viu que o meu bolo sempre fica bem douradinho, né, gente? Quem gosta de bolo mais clarinho, pode deixar. Tá? Eu gosto do bichinho, é assim mesmo, escurinho. Gente. Olha só. Eu tive que pegar com a mão. Vocês viram que quebrou, né? Tá fofinho. Tá vendo essa banana lá embaixo? Ó. A banana que a gente colocou aquela hora. Viu só? É o mesmo que eu vou comer, né? Posso pegar com a mão, não tem problema. Ai, que maravilha. Olha só. Dá pra ver a banana lá embaixo? Viu só? Vai comer com a camadinha de banana já recheada, ó. Hum. Se você quiser que essa camada de banana fique um pouco mais pra cima, você coloca mais massa no fundo. Deixa pra colocar ela bem quase já finalizando a massa, tá? Gente. Eu vou sentar aqui pra mim comer essa delícia. Olha só. Eu vou experimentar um pedacinho. Ai, gente. Onde tá essa banana? Ele tá mole, lindo, gostoso. Veja só pra isso. Dá pra ver? Hum. 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 Caiu a minha banana. Meu espólio é uma coisa dessa. Meu Deus. Todo lugar que você for comer, você vai achar um pedaço de banana, ó. Tá vendo só? E ele ficou bem fofinho. Por isso que ele tá quebrando tudo assim. Bem molhadinho embaixo. Não tem nem explicação. Hum. 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 Gente, eu espero que vocês façam esse bolo, porque ele é muito gostoso. Façam esse bolo, comenta. Fala pra mim o que que vocês achou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Que vocês compartilhem no grupo de WhatsApp, seus amigos, seus amigos, pra eles fazerem também esse bolo lindo, maravilhoso. E é isso aí. Ai, gente. Mais uma vez. Obrigada por tudo. Obrigada, Maria Pinheiro, pelo presente. Ó. Que linda. Que Deus multiplique em seu lar. Que Deus nunca deixe de faltar nada. Viu só, gente? Que bonita. Essa semana, eu vou trazer um vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo bem curtinho. Dos presentes que eu ganhei. Gente do céu. Fiquei tão feliz, tão animada. Eu ganhei uns presentes que toda pessoa que faz bolo gostaria de ter, né? Eu não tinha ainda. Agora eu tenho. E eu vou estar trazendo pra vocês receita maravilhosa. Em cima desses presentes que eu ganhei. Mas vocês vão ter que conferir o próximo vídeo pra vocês verem qual foi os presentes. É muito maravilhoso. Eu estou muito animada, muito feliz, muito agradecida. Um grande beijo no coração de vocês. Fique todo com Deus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau.